Oi meus amigos, resolvi fazer uma galinhazinha caipira hoje, olha só, galinhazinha pequenininha, tipo garnizé, um pouquinho maior que a galinhazinha, as coxinhas pequenininhas, aqui eu fiz uma galinhazinha caipira com quiabo, certo? Coloquei uns temperos aqui, aqui é bem do nordeste, no nordeste é, tá com a cebolinha dentro, cebola de cabeça, alho, quiabozinho e assim vai, olha o guisadozinho, eu tô fervendo bem, vai ficar sem caldo, certo? Até o caldo secar, entendeu? Pra ficar bem gostoso, um azinho aqui, ó, uma coxinha aqui, as coxinhas pequenininhas, a galinhazinha tá ficando gostoso demais, certo? Fogãozinho aqui que eu fiz, fogãozinho aqui de aro de carro, olha só, como é que fica aqui, ó, e assim vai, aqui tá com, só que assim, é lento, tá com umas duas horas que essa galinha está no fogo, bem lentamente, certo? Panela de barro, certo? Panela de barro não é de ferro, a de barro cozinha é bem mais lento, mas, olha só, olha a coxinha aqui, isso é uma delícia, gente, chega a estar amarelinha aí, ó, certo? Então, ficamos por aqui com essa galinha, uma delícia, certo? Falou então, até a próxima aí, tchau, tchau! Tchau, tchau!